Tá gravando Vai jogo, carrega Tô gravando Vai ser papapá Fala pessoal, beleza? Aí jogo, carrega, carrega Agora seu joguinho Vai ser papapá Papapá Pessoal Ô Valor, pegou a pipa Duas pipas, ele pegou uma Eu quero que ele entregue a pipa E vou ter que os bagastadinhas Eu quero que ele entregue a pipa Eu quero que ele entregue a pipa Pessoal Certo Certo Aplausos 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 Vai! Eu vou dar uma vez! Não vai ser! Qual? Não sei! Como veneno. Deixa eu pegar de uma chave. Eu não vou matar uma! 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 Não vai matar uma! Eu não vou matar uma! Calma aí, deixa eu passar essa fada. Desatei o sangue. Olha, deixa assim. . . . . . . E aí 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 Aqui E aí Não é difícil. Difícil. Cadê o carro? Não, eu deixei o carro. Eu deixei o carro aqui. Ah, ele tá deixando ele pra mim. É, então. É só que eu vou morrer. É viver. Como que eu vou morrer? Não sei, não tem coisa. Mas eu comprei um coração extra. Mas se eu morrer eu vivo de novo. Só que eu ativei esse coração só por aqui. Sabe o Hadouken? Eu posso usar esse poder. Quando eu morrer, mas não é necessário agora. Porque vai acabar o coração. Tá gravando, você sabe né Luba? Tá gravando. Tá gravando? Tá. Se quando o Márcio é bom eu vou jogar né. Eu boto pra gravar. Vou botar. É. Porém não perdo no YouTube. Você falando palavrão vai. Hã? Você falando palavrão aí que vai dar. Você tá gravando? Tô. 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 Lucas, é sim, Lucas. E também, Lucas, tava caindo na bunda, Lucas. É, Lucas, isso é na bunda, Lucas. Mas fica, mas fica, ó, não fica perto da bunda. Infeccionar perto da bunda, você vai ter que enfiar a caixa. Ai, querido. É, Lucas, você não é ninguém, viu? É, Lucas, ninguém tem grama pra ser grande, pequeno, um vai aqui na lela. Tem, Lucas, você não tem grama. Mas fica mesmo, cara, não importa que nem é, cara. Miga coisa. Não, 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 não é uma bombagem. Agora tem esse cara que chega lá. Vai acima, meu, por aí. Olha, outro cara. Não, cara. Não, não dá nada de morrer. Cadê o outro? Tem dois caras morrendo, Lucas. Tem missão secundária aqui Pra que serve o vermelho? O vermelho é pra escalar Esse vermelho aqui é chute Aqui é solto O azul é murro Clicando no azul Clicando aqui no botão verde E no azul você dá esse golpe aqui Calma Dá um pulo Você dá pulo duplo e dá duas vezes no verde Esse aqui é o azul E aqui se você chegar perto de uma porta você não tem nenhum lugar Você vamos supor, tem um veículo Você não tá dentro de um veículo Tem veículo também? Tem, tem o helicóptero, a sanduígã A sanduígã? Você pegou uma metagladora Ficou na guardada no chão E só a sanduígã Isso aqui é diferente Não tem avião Não tem avião Mas pode ter Eu não tô na primeira fase, tem várias Tá gravando mesmo Tá, tá, certo Meu canal, pô, eu tenho que cuidar Ele tem canal Tem um dia que eu fiz um dia, não é não? O seu canal? Não, não tô canal João Vitor 2019 O quê? João Vitor 2019 Pera, é João Vitor 2019 Tem música Ele não morre não, não morre de queda Ele não morre não, não morre de queda Olha onde é, fô? Ah, não deu Eu tô no avião Calma Eu quero Não, é que eu quero chegar mais na frente Mas eu quero deixar um lugar Vai que eu preciso alguma hora Vamos supor Tem um robô gigante Vai que eu precisar O que eu vou fazer Ele não suporta Ele não suporta Oh, eu estou Eu estou fazendo Eu estou fazendo Eu estou fazendo Calma, 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 porque tem que sair isso daqui, ó, mexido, pera aí, mata aqui, ah, mas morreu, meu amigo matou, é bom que ajuda, esse cara que é mais forte, quando é grosso, 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 ele é um pouco mais forte, ele é um pouco mais forte, ele é um pouco mais grosso, aí é um pouco mais grosso, ó, o martinete, nem esse aqui, meu amigo. Ai, ai meu Deus, tem que matar, vai, é adulto, mas peito no coração, parece que tem um boi, não, não tem nada, aqui a loja do banheiro aparece, piada, mas posso quebrar os esforços. Eu quero e não me costum, vou comprar mais um amigo. Mais um? É, pô? Porque vai... É que... Eu vou te botar aqui dentro. Ó, dá uma missão, pô. Calma. Eu quero te acordar aqui, pô. Não, pô. Deixa não. Deixa não, pô. Pio, peraí. Me ajuda, essa porra. Vem, vem, vem. É correto. Calma, quando acabar essa missão. Essa fase, quer dizer, não tem mais nada aqui. Pô, o irmão não quer ir pra cá? Deixa a menina. Deixa nada, ela... Eu não quero deixar ela ir. Deixa a menina. 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 É o bose, é o bose. É o bose. É o bose. É o bose. Viu quando tá parecendo? Que no final é o bose. Meu amigo, mas... Mas isso é forte. Vai ficar uma fase, né? Agora deixa eu ver o que dá pra comprar. Ó, coração novo. Qual que vai arrumar uma árvore? Não precisa. Agora não. É o bose. Eu queria comprar aqui, ó. Tem que arrancar dinheiro. Mas sabe o que eu vou fazer? Isso daqui, calma. Clica aqui. É o bose. É o bose. É o bose. É o bose. Eu queria comprar duas vidas pra você. Clica aqui. Uma ou bose. Um o bose. Um o bose de pé fluido!!!